Já não posso mais ser o que eu sou se ele não for em mim Venha ver, conhecer, esse Deus que mudou minha vida Venha ver, que ele fez, o que faz e o que sempre fará Mudando a história, um Deus que é amor E não se prende no que a gente não alcançou Mas põe seus olhos no que a gente ainda viverá Faz a esperança ao sol, pra vida inteira Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar Fazendo ver quem antes não podia ver Podendo alcançar a luz que se perdeu no escuro Um Deus que preferiu trocar mil reinos por meu pobre coração E na cruza de me amar sem ter razão Me ensina a amar também, cessando a solidão Venha ver, conhecer, esse Deus que mudou minha vida Venha ver, que ele fez, o que faz e o que sempre fará Mudando a história Mudando a história Mudando a história Um Deus que é amor Que não se prende no que a gente não alcançou Mas põe seus olhos no que a gente ainda viverá E faz a esperança ao sol, pra vida inteira Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar Fazendo ver quem antes não podia ver Podendo alcançar a luz que se perdeu no escuro Um Deus que preferiu trocar mil reinos por meu pobre coração E na cruza de me amar sem ter razão Ensina a amar também, cessando a sua vida É na audácia do evangelho Que nós continuamos dizendo que Deus prefere os piores É na audácia do anúncio dessa mensagem que é sempre nova É boa notícia Poder olhar nos olhos da humanidade e saber Que Deus continue esperançoso Que Deus nos olha com olhos do futuro porque nos ama Bate a mão nesse peito É por você que o amor de Deus continua sendo morrido E cada vez que nós somos surpreendidos por essa capacidade de amar Nasce dentro de nós o desejo de fazer novo a vida De fazer novo o mundo De fazer novo o sentido de estradas E a gente continuar caminhando mesmo quando as forças são poucas Porque Deus nos ajuda a chegar E a gente continuar caminhando mesmo quando as forças são poucas